Oiê, vamos lá, vamos conversar. Eu sei que a área trabalhista anda meio xoxa, capenga, judiada, maltratada e o Exame Nacional da Magistratura não está colaborando em nada para melhorar essa área trabalhista. Mas, sabe o que ela precisa urgentemente de mais juízes? Dia 26 de julho, presta atenção, nós teremos a posse de todos os aprovados no atual segundo concurso unificado da magistratura trabalhista. É uma coisa imensa, é maravilhoso, é incrível. E sabe o que é mais incrível ainda? Que o terceiro unificado, ele virá e ele não vai demorar muito para chegar. A gente estava esperando o terceiro unificado esse ano ainda. Terminado o segundo unificado, já emplacariam o terceiro unificado. Pelo menos, era justamente isso que os bastidores estavam apontando. Isso porque nós temos orçamento e nós temos vagas, vagas. Mas, veio o Enam. E fizeram um maravilhoso relatório que está rolando por aí, inclusive a Associação dos Magistrados em âmbito nacional entrou num pedido junto ao CNJ para que o Enam diminua a nota de corte em relação a... Não ali na concorrência ampla, né? Especialmente porque alguns candidatos que estão na fase oral fizeram a prova do Enam e não conseguiram a aprovação. A prova do Enam, ela está realmente pesada, puxada. Eu tenho alunos que eu acompanho na área estadual que já estão batendo ali na sentença e que ficaram por um, dois, até três pontos da nota que eles consideram ali como a ideal para ser alcançada para habilitação no concurso da magistratura. Sem dúvida alguma, a magistratura trabalhista foi a mais prejudicada com esse novo exame. O problema é que eu acho que esse exame, ele veio para ficar. Duvido muito que a Justiça do Trabalho seja liberada desse exame, mas provavelmente a nota de corte, talvez, se eles forem razoáveis, ela tende a baixar. Até porque foi um arraso, inclusive na área estadual, na área federal também. Entre ali dentro de 40 mil candidatos, apenas 7 mil aproximadamente conseguiram a aprovação. Então, lógico, eles vão ter que mudar o formato. Mas o formato, ele pode ser alterado em termos. Porque a gente sabe que a FGV é na brincadeira, a gente não pode descansar. Então, quanto antes, você tem que focar no Enam, porque ele é requisito para você conseguir seguir no concurso da magistratura, seja ela estadual, federal, trabalhista. Se você optou em continuar focado para a magistratura, você tem que encarar o Enam. A notícia boa é que você focando no Enam, você vai chegar no concurso principal muito forte nas matérias que caíram lá no Enam. Então, se você fizer a lição de casa direitinho, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, empresarial, direitos humanos e até humanística, não vai ser um problema para você. Só que você precisa o quanto antes retomar e pegar para valer. Carla, mas eu preciso de um concurso meio, porque eu não vou aguentar muitos anos só focando na magistratura. Então, vambora. Oportunidades não faltarão. TRF agora vai ter. Eleitoral, né? Técnico e analista. Inscrições estão abertas. TRTs irão bombar ainda esse ano e ano que vem. Só que de tal, você não deve esperar ele sair para você começar a estudar. Você tem que começar agora. Carla, eu quero muito magistratura trabalhista. O que eu faço? Se você precisar de um cargo meio, começa agora focando para a TRT, ao mesmo tempo o Enam e vambora. Essa base que você vai estar construindo aqui, a gente vai usar demais na magistratura. E você não vai estar perdendo tempo, porque tudo a gente vai usar lá. A gente só vai correr atrás depois daquelas matérias que ficaram faltando. Só que você precisa estudar o quanto antes. E é lógico que o nosso olhar extremamente personalizado e individualizado vai fazer toda a diferença. A gente anda meio capenga por aqui também, porque a gente está acompanhando muitos candidatos ali nas 24 horas da fase oral. Lógico, muitas corujinhas conseguiram, estão lá, estão brigando pela aprovação nessa última fase. Mas o que eu quero mesmo, 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 é que você que não conseguiu estar agora nessa fase oral, que você esteja na próxima, que você consiga aí retomar, focar. Se você já foi meu aluno, me chama. Você sabe como a gente trabalha, como a gente funciona. Se você não foi, está aí uma bela oportunidade para a gente começar o quanto antes a correr atrás do teu tão sonhado cargo. Bora que dá tempo, bora que vai dar certo. A gente tem que começar agora. A contagem regressiva está voltando. Só que dessa vez vai ser para o terceiro unificado. Então não perde tempo. Bora que eu estou te esperando.